Os bolsos... Nós temos que abrir o placar, porque nós sabemos que é uma competição difícil, nós temos que pontuar, e além de pontuar, quando a gente sente a fragilidade do adversário, nós temos que crescer. Nós já fizemos uma alteração, colocando o Levin em cima do Simval, porque nós sabemos que poderia o piso gramado poder tomar expulsão. Então já tentamos segurar a situação do Simval. E também nós íamos tirar o Jusseman, mas como eles estavam jogando muito pelo costado lá, nós trabalhamos com o Guêba, e fomos surpreendidos que o Guêba sentiu ali. Então, complicou, nós fizemos uma alteração. A outra foi realmente complicada, e tendo duas expulsões e o Fabiano sentindo, o importante é que o espírito de luta foi satisfatório.